Todos os jogos que nós deixamos de ganhar, eu vou falar deixamos de ganhar, foi por detalhes. Nós jogamos de igual para igual e não vai ser diferente. Sabemos da grandeza do CRB, sabemos da importância do CRB, mas o que eu sempre falo para eles, pensar pequeno, pensar grande, se gasta a mesma energia. Então nós vamos usar todas as energias possíveis para que a gente consiga esse campeão.